Está faltando mais alguma coisa? Boca a boca, delícia! Adorei, mas ele é casado, não pode. Olha a loroiana ali, olha. Quer pegar a loura aqui? Será que aquela loroiinha tem nome? Ela tu não pode, agora essa aqui... Não, mas na hora que ele chegou aqui e ela chegou, eu me apaixonei. Mas a loura para mim, no mesmo lugar, mas ela tem marido, então vou ficar com ela aqui. Porque ele está livre, né? Está livre. Só no rosto, um beijinho, só no rosto. Um beijinho. Ai, para! O velho gosta. O velho gosta? Esse velho faz mais nada. Aí é daquele jeito assim, você engole e volta. Bora! Vou senti-lo se eu quer entrar na rua, falando para mais bonita, para me conquistar, mas, por exemplo, esse seu jeito de querer amar. Apprenta-me outra, lembrando de Ortiz, de São Mateus para sair do aniversário do Marrô. O único presente que eu posso fazer pra ele É mostrar pra ele o que eu sei fazer É o ponto de agora Nós temos aqui seguido ao céu Ai, hoje em dia você vai Falando pra lá, eu não sei o que eu posso Como está no céu